Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui nós vemos a história com o olhar crítico. Nessa videoaula trataremos da Guerra de Canudos. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A Proclamação da República em nada mudou a condição daqueles que viviam na pobreza. Seja nas cidades, como vimos em videoaulas anteriores, seja no campo, como veremos a partir desse vídeo. Apesar da mudança no sistema de governo, no meio rural permaneciam os grandes latifúndios. Os camponeses sobreviviam do arrendamento das terras dos grandes fazendeiros, que os colocavam em regime de permanente pobreza e servidão. Além disso, o Estado se fazia ausente no campo, deixando uma grande população carente de infraestrutura e sujeita à miséria nos sucessivos períodos de seca. Nesse contexto, teve início, no final do século XIX, uma revolta popular pacífica e inicialmente silenciosa, liderada por Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido em 1830 em Kixeramobim, Ceará. Conhecido como Antônio Conselheiro, ele foi educado para ser padre, mas nunca chegou a ser ordenado. Se casou e teve dois filhos e estava sempre mudando de cidade e de profissão. Abandonou a família e passou a percorrer o sertão fazendo pregações, onde juntava lendas com crenças populares. Em sua peregrinação, anunciava a existência de um lugar sagrado, onde todos poderiam ser felizes e viver em paz. Tal discurso atraiu muitos seguidores entre aqueles que eram explorados pelos coronéis e vítimas de um Estado ausente, dando início a um movimento messiânico, que culminaria com a famosa Guerra de Canudos. Em 1893, Conselheiro e centenas de seguidores chegaram a um povoado abandonado no interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. Lá foi fundado o Arraial do Belo Monte, onde construíram a Igreja do Bom Jesus e inúmeros casebres de taipa para abrigar os novos moradores. O uso da terra era coletivo, trazendo um ambiente de bem-estar, cujas notícias atraíam cada vez mais pessoas, que abandonavam as fazendas para se abrigar no Belo Monte. Todos eram aceitos, ex-escravizados, brancos marginalizados, mestiços e até mesmo os indígenas Caimbé e Quiriri, que tiveram suas terras tomadas pelos latifundiários. As regras eram rigorosas, havia horários pré-estabelecidos para as orações e eram proibidos jogos de azar, consumo de bebidas alcoólicas e a prostituição. Mais tarde, o nome de Canudos foi dado ao povoado, que já havia crescido muito. Esse crescimento, mesmo que sem intenção, se mostrou uma afronta ao poder dos coronéis, que começavam a ter sua produtividade ameaçada diante da diminuição da mão de obra disponível. Para os governos locais, Canudos também era perigosa, pois seu acolhimento levou a debandadas da população local e consequente queda na arrecadação de impostos. Diante disso, o Estado reagiu e quatro expedições oficiais foram enviadas para Canudos. Nas três primeiras, os sertanejos conseguiram resistir. Na quarta expedição, no entanto, Canudos foi derrotada e Conselheiro foi morto no combate. O povoado foi arrasado e queimado, e um grande número de moradores foi executado pelas tropas oficiais após a rendição. Era o fim de Canudos, e do sonho de vida justa e pacífica para o sertanejo. Uma figura que se destacou durante a guerra foi Euclides da Cunha, jornalista enviado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir o conflito. Inicialmente adepto ao discurso oficial, que descrevia Canudos como morada de um bando de fanáticos religiosos que ameaçavam a república, Cunha mudou de opinião ao presenciar as atrocidades cometidas pelo Estado na guerra e as condições de vida do camponês no sertão brasileiro. Ele ficou famoso por sua obra, Os Sertões, onde narra os ambientes de batalha da Guerra de Canudos em forma de testemunho. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!